Certo dia, o coronel muito rico perguntou Quem é você? Quem é você? Simplesmente respondi Sou apenas um grão de areia no meio ao deserto Um sonhador, um lunático, pescador de ilusão Mas mesmo assim eles insistiam em perguntar Quem é você? Quem é você? Com a arma nos olhos eu tentei me explicar Eu sou aquele que você, tanto que me soltei Nas navalhas, nos bilhões, nos chicotes, nas sentadas, nos porões Eu sou o grito e sou a voz que não quer se calar Sou Luther King, Malcolm X, Che Guevara, Bob Mar, eu sou zumbi e sou cantada Sou a dica que assinou a nossa euforia Sou partura, a união, a miséria, a chuva do sertão que traz a primavera Um cobertor que vem a aquecer, eu sou água para quem tem esse jeito poder beber Eu sou aquele que você, tantas vezes, humilhou Com as suas palavras autoritárias, muitas vezes humilhou Eu sou o negro, eu sou o branco, o azul e o amarelo A família que reside em um barrado de madeira Para você, muitas vezes, eu tentei me apresentar Fui até em sua casa, mas não me deixou entrar Agora estou aqui querendo me conhecer Eu sou a igualdade e muito prazer Amém Amém